Mulher é presa após supostamente envenenar o neto na região metropolitana de BH. Na delegacia, ela negou o crime e disse que colocou sementes na comida pra passar um susto no rapaz que é agressivo e tem envolvimento com o crime. Cruz credo, deixa eu ver isso aí. Esta mulher de 54 anos foi parar na delegacia, presa por tentativa de homicídio contra o próprio neto. Nunca passei isso, nunca precisei. Eu só queria fazer isso só pra lhe assustar, tomar vergonha na cara, virar homem. A PM foi acionada depois que o jovem deu entrada no hospital de Birité. A história começa com um problema familiar, motivado pelo comportamento do rapaz. A avó detida em casa contou aos militares que atenderam a ocorrência que tentou matar o neto de 19 anos para colocar um fim no sofrimento da família, já que não suporta mais a agressividade do jovem e o envolvimento dele com crimes. principalmente roubos. Eu já tomei até um soco no olho do carro dele e eu fiz de tudo, eu quis ajudar, mas ele não quer ajuda. A dona de casa agiu de maneira premeditada. Na hora do almoço, ela comprou dois marmitex e antes de servir a refeição para o neto, colocou isto na comida. Depois que o rapaz comeu, ela disse que era chumbinho e que ele iria morrer. Eu tentei dar um susto nele, porque eu já não estava aguentando mais. Eu falei com ele, ah, você tem medo de morrer? Por aí ele viu que tem medo de morrer sim. Um frasco com o suposto veneno foi recolhido pela PM. Na delegacia, a avó revelou o que realmente havia acontecido. O chumbinho, na verdade, seria semente de chia. Não foi envenenado, não foi. Eu jamais ia fazer isso, porque eu tomo conta de duas crianças. Falei com o delegado, falei, ah, se o senhor quiser, eu ponho na minha boca para mostrar para o senhor que não é. A dona de casa contou que foi liberada depois que os policiais confirmaram que não havia veneno no frasco. Veio um outro rapaz e falou, a senhora está solta, a senhora vai embora para casa. Eu falei, mas e eu vou ficar com B.O.? Ele falou, você não tem B.O. nenhum não. Ainda sem saber o que havia ingerido, o rapaz foi submetido a uma lavagem estomacal. Voltou tão rápido. Um brilho que ele não havia sido envenenado mesmo. Envenenado, não tem veneno nenhum, não tinha não. Em nota, a polícia civil confirmou que a avó foi solta por falta de elementos para ratificar a prisão em flagrante. Já em casa, ela espera que o neto mude para não voltar para a cadeia onde já esteve preso, ou terminar assassinado na rua. Ele pegar, tomar rumo dele e virar homem. Se ele não quiser virar homem, ele continua, que um dia eu ainda vou encontrar ele jogado por aí afora. Só isso.